E aí pessoal, bora lá para a nossa lição de hoje. Hoje a gente vai fazer a parte da escrita da página 34, parte 2. E ela está aqui, Sara. Fala oi pessoal, Sara. Oi pessoal. Oi. Bom, vamos já começando lendo já as frases, né? Aqui a Sara já vai estar lendo para a gente e a gente vai escrever no caderno, beleza? Vamos lá, Sara, a frase 1 aqui, nessa parte de baixo. O que seria esse Shinseki Gakuru? Não sei. O que é o Shinseki? Não sei. Os parênteses, lembra dos parênteses? Então vamos lá, Shinseki é o kanji de Shitashi, né? De Shinseitsu também, né? Parece aquele kanji do Atarashi, só que aqui você tem o Mi, né? Shin, aí o Seki aqui a gente ainda não tem o kanji, vamos escrever ele em Hiragana. Shinseki Gakuru, o que seria agora Shinseki Gakuru, Sara? Os parênteses vêm. Os parênteses vêm. Shinseki Gakuru, beleza? O kanji de Kuro aqui faz esse primeiro, para depois fazer esse aqui, depois esse, e aí você faz o Ki aqui, beleza? Frase 2, vamos lá. Leia para a gente, Sara, frase 2. No hara o kakemawaru. No hara o kakemawaru, o que seria isso? Correr em volta do campo. Correr em volta do campo, é o que as crianças estão fazendo aqui no desenhinho, né? No hara o kakemawaru. Vamos escrever o no hara. Como é que é o no hara? Você faz o sato aqui de terra natal primeiro, né? Essa parte. Depois você faz o ma. E aqui parece o a, né? No. Aí o hara. Como é que é o hara? 1, 2. Diagonal. Ri. Ti sai aqui. No hara. No hara o, que é pelo campo, né? Aí como é que seria o kakemawaru? Kake, tá em hiragana mesmo. Kake. Aí o mawar é aquele kanji, né? É um kuchi dentro do outro aqui, né? Kakemawaru. Kakemawaru. No hara o kakemawaru. Frase 3, vamos lá. Nedangatakai. Nedangatakai. O que seria esse nedangatakai? O preço é caro? Isso. O preço é caro. O preço é alto, né? Pode ser também. Nedangatakai. O preço é nedangatakai. O preço é nedangatakai. Nedangatakai. O preço é nedangatakai. O preço é alto, o preço é caro. Ou só caro, como a gente fala. Tá caro isso, né? Nedangatakai. É, frase 4. Deixa eu escrever aqui primeiro. Vamos lá. Sara, leia pra gente a frase 4. Denchagahashiru. Denchagahashiru. O que seria isso, Denchagahashiru? O trem corre. O trem corre. Vamos escrever o dench aqui. É o den do denki, né? Você faz um ame aqui abreviado, né? Chuva. Faz um ri. E depois você faz o rabinho aqui, ó. Den. O sha é o kanji de kuruma. Que a gente já fez bastante, né? Den. Sha. Denchagah. Aí o hashiru. É o tsuchi. E o ash aqui embaixo. Hashiru. Hashiru. Denchagahashiru. O trem corre. Ou o trem anda também, né? Que a gente usa o verbo hashiru quando o veículo está se movendo. Frase 5. Sogen ni uchi ga iru. Sogen ni uchi ga iru. O que é o sogen? Você lembra o que é o sogen, Sara? Eu escrevi aqui, ó. Tem a tradução. É o pasto. Lembra onde as vacas ficam comendo? Pastando. As vacas estão pastando. Sogen ni, né? No pasto. O shiga. O xi é a vaca, né? O shiga iru é que tem vacas. Há vacas no campo. O iru a gente não usa para ser vivo ou aro, né? A gente vai usar iru, né? Sogen ni. O shiga iru. Há vacas no campo ou no pasto. Então, vamos lá. Sogen. O sou é o sakamuri. E o kusaki, né? O hayai aqui embaixo, né? Esse aqui é o kusá mesmo. Mas a gente vai ler ele como sou. E o gem é aquele da origem, né? He é o hara, né? Sogen ni. O shi no, ichi, ni. Cortou tudo aqui. O shi, a vaca. Ga. Aí, iru. Há vacas no campo. No pasto, no caso. O campo seria no hara, né? Beleza? Frase seis. Ensoku wa raishu da. Ensoku wa raishu da. O que seria isso, Sara? Ensoku wa raishu da. O que é o ensoku? Isso. A excursão é semana que vem. Isso, raishu. Semana que vem. Lembrou, né? Tsuchi. Eu não sabia a excursão. A excursão. Ontem você lembrou da excursão. Kuchi. I. Aqui. Faz esse pedacinho. E o shin-yo. É o en. E o soku é o canji de ashi. En. Soku. É. Ensoku wa. Aí, o raido. Raishu. É o kuru. Rai. E o shu. É o shu de semana. Né? Você faz. O cercado aqui. Tsuchi. O kuchi. E o shin-yo. Aqui. Raishu. Da. Esse da aqui é a abreviação do desu, né? É o informal do desu, né? Quando você quer falar que é, você pode usar o da, né? Em vez de usar o desu. Ensoku wa. Raishu da. A excursão é a semana que vem. Frase 7. Vamos ler a frase 7. Leia pra gente aqui, Sara. O toto ga rikisou suru. O que que seria isso? O toto ga rikisou suru. O irmão mais novo corre com toda força. Isso. O rikisou, né? Como é que é o kandi de sou aqui? O kandi de sou vai ser o kandi de hashiro, né? Lembrou? O toto ga rikisou suru. Então vamos fazer o ototo aqui. Duas anteninhas aqui. Faz ko. Depois você vai fazer aqui. Parece o arco do arco e flecha, né? Fica o yumi aqui, né? Desceu no meio. Fez aqui essa partezinha aqui, né? Aqui você tem o kandi de o toto ga, né? É o sujeito da frase. Aí o rikisou, que é correr com toda força. É o tikara, que é a força. E você lê rikisou. E o sou é o kandi de correr, de hashiro aqui, ó. Rikisou suru. É correr com toda força. Rikisou shimasu. E frase oito agora. Última frase de hoje. Vamos ver. Kougen no kouki. Kougen no kouki. O que seria esse? Kougen no kouki. O armazen hace Da onde? Lembra? Não. Esse aqui que é esse aqui. Não sei o nome. Planalto. Planalto? É. É o alto e um campo, né? Aqui o kouki é o que a gente tá caindo, né? Kouki. Aí o gam. O gam. é a do campo aqui, né? Kougen Kougen-no Kougen aqui é o planalto, né? O platô também pode ser aí o Kuki é o Kandidi Sorá presta atenção aqui, Sarah Sorá, que daí a leitura é Kuu e o Ki é o mesmo Ki do Genki é o Arki que tá falando, né? Kuki é ar, né? por exemplo, se a sua bicicleta estiver vazando ai, esqueci do Rai sua bicicleta está vazando o ar, né? aí você fala assim, Kuki-more Kuki-more tá vazando o ar é que o more é de vazar, né? água também a gente fala, Mizu-more quando tá vazando Kuki-more, tá vazando o ar beleza, pessoal? aqui é o Kuki de tanto de você ah, de você encher o pneu do carro também é Kuki também que a gente usa o ar, né? Kougen-no-Kuki seria o ar do planalto, né? que é o que é o ar dizem que é mais puro, né? porque você está acima da poluição Kuku é de Kukou o Kuku é de Kukou não entendi o Kuku é de Kukou Kukou? o que é Kukou? é o aeroporto é mesmo? o aeroporto Kuku você falou Kukou é Kuku 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 beleza, pessoal? é o canjinho de céu vamos se encerrando por aqui página 34 e amanhã a gente conclui a página o exercício do jeito que tem que ser fiquem com Deus e até amanhã dá tchau, pessoal Sara tchau, pessoal tchau tchau